Atenção que temos aqui o boletim médico, vou passar para você Ari, o boletim médico do HUT. Aqui é tudo em primeira mão, nesse instante foi divulgado e você já passa para a nossa audiência. Ari, por favor. Cinco vítimas do acidente já estão no HUT. De um modo geral, chegaram hemodinamicamente estáveis, lúcidas e sem necessidade de procedimentos de emergência. No momento, todas já receberam um primeiro atendimento e estão realizando exames complementares, como tomografia lombar, cervical, dicrânio, tórax e abdômen, para avaliação e desfecho clínico dos pacientes. Em geral, todos reclamam de dores lombares. A criança aguarda um parecer do neurocirurgião. Trata-se de Giovana Plácido, aliás, trata-se de NC Plácido, ela é menor de idade, nós só vamos dar as iniciais, de 4 anos. A irmã dela, Giovana Plácido, tem 16 anos e ainda a Juliana Plácido, de 36 anos e Maria Gracie, que é idosa, tem 66 anos. O piloto é o advogado Arcedino, concesso filho, de 37 anos de idade. Portanto, o piloto Arcedino, a esposa Juliana, as filhas Giovana e NC Plácido e a senhora, de 66 anos. São, portanto, informações preliminares do HUT sobre o estado de saúde das pessoas que se envolveram nesse acidente, na queda desse avião, nesse pouso forçado, agora pela manhã, aqui em Teresina. Vamos agora, Farol, para o seu, como é que é o nome?